Hoje então, dia 20 de outubro, é isso né? Dia 20 de outubro, agora é 20 para 7 mais ou menos, a gente já acordou faz um tempo Tava na preguiça aqui na cama, pensando o que nós vamos fazer hoje Ontem a gente teve um imprevisto aí durante a noite, nós começamos dormindo lá no ginásio Onde a gente mostrou na câmera aí, só que durante a noite começou a fazer uns barulhos no teto lá, muito ruim Tipo uns pássaros assim batendo, sabe? Um barulho alto de metal, assim Metal estralando alto, uns barulhos muito esquisitos, dava uns sustos assim toda hora É umas porradas no metal, do nada, assim, a gente acordava do nada, meio ruim Aí a Keca ficou morrendo de medo e a gente pegou a Kombi e veio aqui para um posto Era umas 11 e pouco da noite, aí estavam com esses barulhos, né? Esporadicamente aí, tá, 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 no metal E tinha uma galera dando uma andada ali, sabe? Não, é, não tinha uma galera, tinha uma outra pessoa passando de trânsito Uma ou outra, pouco e só passando, mas... Mas é como você fica meio encanada, é a segunda noite que a gente dorme na rua, né? Então eu ainda estou me acostumando, eu sou muito medrosa, eu sei Eu vou tentar melhorar isso, mas eu tenho essa dificuldade, eu fiquei com um pouco de medo Pedir para o Bruno para a gente mudar de lugar Meio a contra gosto, o Bruno topou É, eu estava dormindo, eu por mim ali estava bom, mesmo com os barulhos, não tinha problema Mas no final a gente saiu de lá, então veio para um posto aqui que a gente já conhecia A gente tinha vindo da outra vez, que a gente veio comprar a Kombi A gente já tinha comido aqui no posto e tal É, um posto bem bom, assim É um posto bem bom, tem um estacionamento grande Depois eu mostro ali o estacionamento Bastante caminhão para aqui, a gente viu que tinha bastante caminhoneiro dormindo aqui também A hora que a gente chegou, porque a gente chegou já era meio tarde Mas a gente se sentiu bem seguro É, aí a noite foi boa, teve bastante barulho de caminhão durante a noite Mas como qualquer posto, nada normal Nada demais, mas a sensação de segurança para mim, que sou medrosa Estava melhor aqui do que onde a gente estava É, aí, bom, agora estamos levantando, vamos arrumar as coisas Nós estamos pensando em pegar um camping, hoje é quarta-feira E ficar num camping até sexta, para a gente poder lavar a roupa Está bem frio, então a gente queria um banho bem quentinho Faz dois dias que eu não tomo banho É, então nós vamos ver de arrumar as coisas aqui A gente vai comprar umas coisas para almoço, para uns mantimentos aí para dois dias E vamos ver se a gente vai num camping A gente mandou mensagem para um camping em Londrina aqui Que pelo jeito não é muito caro E vamos tentar ir para lá, ver se a gente fica lá também Para editar vídeo, para adiantar tudo que a gente precisa Aliás pessoal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tiverem camping e quiserem entrar em contato com a gente Deixa a mensagem aí embaixo, porque vira e mexe a gente usa para isso Para pegar roupa e tal, então se você tem um camping bacana, manda mensagem que a gente vai gostar de conhecer É isso aí, bom, então daqui a pouco eu filmo lá fora Na verdade deixa eu filmar lá já Vou mostrar aqui Enquanto isso eu estou arrumando Bom, então Aqui é um lugar cheio de caminhoneiro Tem um restaurantezinho que é bem gostoso A gente comeu da outra vez Preço bom E é isso aí, essa hora posta é esse movimento Agora é 20 para 7 da manhã O Plínio está aí De louco para sair e fazer um xixi Chegando aqui No camping Estamos chegando num camping Faxinal Faxinal é uma cidade que é mais ou menos caminho ali de Itamarana para Foz Como não era muito longe de Itamarana, a gente não está com muita grana A gente veio para cá mesmo, porque é perto E a gente fica uns dias, a gente conseguiu negociar um precinho bacana no camping Vamos ficar até depois de amanhã, que é sexta-feira Camping de final de semana não é muito para a gente Camping de final de semana enche com galera para caramba Galera geralmente com som alto A gente não é tão fã A estradinha é super linda Tem esse No meio das fazendas Essa plantação E a gente viu várias corujas Etc Ó, legal Um lugar bem bonito e pelo jeito bem isolado A gente não cruzou com nenhum carro até agora Já faz um tempo que nós estamos dirigindo e nada de carro, nem moto, nem nada Bora Nossa gente, no meio do caminho a gente avistou uma cachoeira aqui Nossa, uma puta cachoeira Ai, não vai dar para ver Vê se você consegue tirar o braço aí, Bruno Uma cachoeira bem bonita, mas acho que não vai dar para ver mais Nossa, puta cachoeira Puta cachoeira linda, meu Se der para a gente ver de novo, talvez der agora Acho que aqui, ó Vira, vira Aí, ó Na câmera não vai pegar direito porque está bem longe Mas, nossa, é grande, é bonita pra caramba, meu Nossa, linda Ali, ó É, vamos ver se a gente consegue ver daqui Então estamos entrando aqui no Estância de Lazer Império Pura Pedra Estrada da Escolinha, Faxinal Olha a vista, galera Que lindo Ali, ó Onde meu dedo está apontando Ali no meio Tem uma cachoeira É que dá para ver Ah, dá para ver Ah, o Bruno me zoando, gente Mas dá para ver uma cachoeira Meu, a gente viu no caminho Coisa mais linda Eu vou tentar ver com a moça aqui do camping Se a gente consegue ter acesso e tal Mas, nossa, muito legal E aqui, ó, é a parte do camping A estruturinha Camping bem ajeitado É, numa primeira vista o camping é bem bonito, viu Um lugar bem isoladinho, do jeito que a gente gosta Vamos ver Depois, quando a gente sair E a gente fala a nossa experiência Mas, a princípio, parece um lugar bem legal Bom, então estamos aqui No... Na cidade de Faxinal No Paraná Agora é umas... Meio-dia, né? Já é meio-dia, não? É meio-dia já Ahn... Meu, que diferença Agora está um calorão Puta sol A gente acordou lá em Itamarana Friaca Onde eu mostrei pra vocês lá, ó Os caminhões No posto que a gente dormiu Agora está um puta dia gostoso Nossa, está lindo É um lugar muito lindo Depois eu vou mostrar o camping direito O Prínio já comeu O Prínio comeu Agora está tomando uma aguinha ali A Queca comeu um negocinho Basicamente um café da manhã Porque nosso almoço está preparando aqui, ó Botei um feijãozinho de molho A abóbora e o frango estão descongelando A gente vai fazer um... A gente vai fazer um franguinho Com arroz, feijão E abóbora refogadinha Botamos já uma cervejinha gelar Né? Está um clima muito gostoso Ali em cima tem piscina Se continuar esse sol É capaz até que eu dê uma mergulhadinha lá Vamos ver A Queca já vai tomar banho Faz tempo sem banho Está difícil Meu, acho que é o segundo dia, né? Segundo dia, né? Ah, não É, anteontem a gente tomou Nosso último banho foi anteontem Então, ontem a gente não tomou banho Hoje aqui tem chuveiro com água quente Tem um banheirinho da hora Não, faz mais? A gente saiu segunda-feira de manhãzinha lá de Ourinhos Então, hoje é quarta Então Eu tomei banho a última vez Qual foi a última vez? Ah, é no domingo Nossa, então a gente já está dois dias completos sem banho Sim Então a Queca vai tomar banho agora E eu vou tomar mais tarde Que ainda vamos... Vou ficar aqui no sol Vou suar provavelmente Já vou aproveitar esse sol para lavar o cabelo Porque está bom o tempo E a noite aqui esfria muito essa região Então eu acho mais fácil Eu sou frurenta pra caramba Eu já vou Vou tomar um banho Vou lavar umas roupas lá no chuveiro também Que estou com um monte de roupa suja Trocar o look Que eu acho que todo mundo está me vendo com essa roupa faz 20 dias Mas é isso Eu já troquei o look Eu não tomei banho Mas já troquei o look Porco Bom, então Vou mostrar o lugar pra vocês aqui Então Aqui nós estamos Aqui Estabelecemos a mesinha ali do lado Colocamos o todo Putz, aqui está gostoso, hein? É um lugar lindo mesmo Ali em cima então tem as piscinas Tem os quiosquinhos também Só que é um pouco mais caro Pra quem quer usar os quiosques Tem churrasqueira Os quiosques tem ponto de energia também A gente não vai usar nem ponto de energia E nem a churrasqueira Então a gente ficou só aqui mesmo Que é mais barato Ali tem uma vista linda E eu vou mostrar pra vocês Ali é outra parte do campo É um campo aberto Foi um pouco difícil achar um lugar bem plano Pra Enriqueta Mas acho que ela ficou boa ali A mulher falou que Agora não tem ninguém aí, né? Mas ela falou que de final de semana Já está reservado um monte de gente já Que é a galera campista Que vem sempre de final de semana Aí Essa cidade Essa cidade faxinal A mulher falou que tem A moça aqui, a Sônia Que é a dona do camping Super gente fina Falou que tem várias coisas pra fazer aqui Aí Olha a vistinha aqui que legal Lá no fundo tem essa cachoeira Linda, linda Cara Que a câmera não sei se pega direito Mas nossa Como é bonita É gigante a cachoeira Só que fica muito longe Mas dá pra escutar o barulho dela daqui Oi gente Estamos aqui no camping Como o Bruno já falou Né Eu estou indo tomar um banho Deixa eu passar aqui Estou indo tomar um banho Quente Nem lembro mais o que é um banho quente Gente Saudades Olha que linda essa estruturinha do camping Tem esses quiosques Piscinona Aquela vista ali Daquela cachoeira linda Ali atrás É a coisa mais linda E Aproveitar que está esse sol Lavar o cabelo E tal Aproveitar esse banho quente Que pra gente é luxo Agora 3 horas da tarde Estamos aqui No mesmo camping No mesmo bate local Fazendo o mesmo bate jogo Bincadeira Porque é nosso filhazinho de sempre Pra quem não sabe o que é ia A gente procura É um joguinho bem massa É um joguinho aí De dado É gostoso pra passar o tempo É tipo um poker com dados Gente É médio Mais ou menos Pra ser emocionados como eu É um poker com dados É os jogos parecem Os jogos de É porque você faz Tipo você faz quadra Full house É Só que não tem aposta Que é a parte mais da hora do poker A gente pode apostar também Não Mas é legal É bacana Mas muito bom Então aqui Curtindo pouco viu Tá ruim pra gente Nossa Gente como o dia de sol Faz diferença Puta meu Ontem ficamos na chuva Uma monotonia Tédio Agora estamos na animação total Puta delícia Nossa Um dia lindo Só tem a gente Nesse camping Maravilhoso São três da tarde Ali a sede Nós estamos aqui Sozinhos Uma delícia Atrás da gente tem uma cachoeira É eu já mostrei lá Depois a gente mostra de novo Legal Mas estamos aqui Daqui a pouco a gente vai começar A fazer um almocinho gostoso Que a gente vai filmar também Estamos selecionando música Pra pôr na nossa playlist Pra quem quiser saber Tem uma playlist da Henriqueta Vai No Spotify Nós estamos montando Depois a gente divulga É isso Três e dez da tarde Quarta-feira Tempo gostoso Eu que sou a mais frioreta do mundo Estou de camiseta Então assim Tá um tempo muito bom Nossa Tá muito bom Tá uma delícia Eu tô quase entrando na piscina ali Sinceramente Tá muito da hora E ai que felicidade Porque a gente estava meio Na bad assim ontem Só chuva, chuva, chuva Nossa chuva Dá uma E um frio, frio, frio Deu aquela abrochada Não dava vontade de fazer nada Deu uma puta abrochada Olha a vespa ali No meu dedo Enfim Mais arte Estamos curtindo aí Amanhã a gente fica aqui de novo Olha a vespa de novo na minha mão Você tá vendo? Aham Então estamos Estamos curtindo aqui Amanhã a gente está aqui de novo Vamos passar o dia aqui E na sexta-feira de manhãzinha Nós estamos vazando A gente ainda nem sabe pra onde a gente vai A gente ficou bem empolgado Sabendo sobre Faxinal Que é a cidade que é o camping Chama Faxinal Não é bem na cidade aqui Aqui é meio afastado Fica em Faxinal Mas é meio afastado da cidade É uma área meio rural Aqui de Faxinal Mas assim A dona do camping A dona Sônia Ela já falou pra gente Que tem muita coisa bonita Pra fazer aqui na região Muitas cachoeiras Trilhas e tal E se na sexta-feira Quando a gente sair de manhã E tiver um tempo bom A gente vai dar umas passadas Nessas cachoeiras Pra mostrar Fazer umas trilhas Vamos passear por aqui E depois a gente vê pra onde a gente vai Acho que é Cinco horas da tarde Enquanto o feijão pega pressão lá Nós resolvemos fazer uma almojanta Ela quer que eu bater uma tapioquinha Pré-almoço Eu comi um salaminho Pra acompanhar a cerveja Um salgadinho também Agora Cinco horas da tarde Nós vamos curtir ali um Fim de tarde Não é nem pôr do sol Porque ainda demora Pro pôr do sol Mas nós vamos curtir Um fim de tarde aqui Olha onde a Keca tá Tá gravando ali Pro Instagram Então nós vamos curtir Um fim de tarde aqui Tomando uma cervejinha De frente pra cachorro E olha só Coisa mais linda Uma visão linda Uma cachoeirinha de fuder mesmo Olha só Coisa mais da hora O que nós temos pra hoje, linda? Vai ser um arrozinho Feijão preto Frango Abóbora Refogada Refogadinha E tem uma faladinha também De repolho com tomate Jura? Ah, pode ser, né? Acho que é muita coisa, hein? Banquetão, né? Banquete demais, hein? Não, vamos guardar um pouco, hein? Ou não? Final das contas, então Olha a pratada Que eu tô batendo, tio Saca só o tamanho, meu Ah, é lógico, né? Tomou um rei de fome, bicho Tô cagado de fome Que eu diria o menininho Não comi nada Que é que ainda tomou um cafezinho Da manhã Meio reforçado, né? Nossa, olha a lua Agora que eu vi Não vai dar pra pegar na câmera, né? Mas saca as olhas ainda Olha lá que coisa mais linda O Bruninho vai fazer a loucinha dele ali É, vou fazer minha loucinha Estamos finalizando os serviços aqui, né? Estamos Vou organizar a cama agora Vai esticar Vamos organizar a cama Quero ler meu livro um pouco Dá uma lidinha antes de dormir E acho que por hoje é isso, né? Mas a gente tem uma notícia Tão legal, gente A gente tava falando com os donos do camping ali E a dona Sônia e o seu Eliel Super gente boa Super, super gente boa Super Veram aqui, ó Dá pra ver aqui na luz, ó Tomate, gente Fresquinho Tomatinho Coisa mais linda Nossa Tomatinho lindo Delicioso Nossa, a gente ama Põe aqui em cima Amanhã a nossa saladinha Tá garantida Tá garantida Tomatinho delicioso É isso aí Vamos dormir até a feliz É Tomatinho fresquinho É isso Vai ler ainda, linda Ó Aqui ainda vai beber um pouco O Bruninho vai dar um espaço Pra eu poder dormir aqui Que Deus é o livre Tá com sua orelha de graxa Ó Orelha de graxa E tá na cama E é isso aí Vamos dormir 8h22 da noite Quarta-feira Amanhã tem um dia inteiro Aqui no camping Nós precisamos Fazer umas coisas E não só curtir o dia Igual foi hoje É isso aí Até amanhã